Quero sentir o Teu Quero sentir o Teu poder Me encher até transbordar Sentir a Tua glória Me envolver, me transformar Quero sentir o Teu poder Me encher até transbordar Sentir a Tua glória Me envolver, me transformar Aviva-nos, Senhor Faz como era antes Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Faz como era antes Aviva-nos Quero sentir o Teu poder Me encher até transbordar Sentir a Tua glória Me envolver, me transformar Me envolver, me transformar Quero sentir o Teu poder Me envolver, me envolver, me transformar Aviva-nos, 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 Senhor Faz como era antes Aviva-nos, aviva-nos, Senhor Quero me encher de Ti E ser Tua glória E ser Tua glória Vem derramar Vem derramar O Teu poder Quero me encher de Ti E ser Tua glória Amorada Na minha geração Vem derramar Vem derramar O Teu poder Aviva-nos, Senhor Faz como era antes Aviva-nos, Senhor Aviva-nos, Senhor Faz como era antes Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar, Senhor Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar, Senhor Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar, Senhor Tua chiquinar Vem derramar Tua chiquinar Vem derramar Vem derramar, Senhor